Dragon Ball Hakai Especial A História de Frieza Parte 1 A Destruição do Planeta de Gelo Aproximadamente 80 anos atrás, o Interfort era um planeta que existia em uma das regiões mais remotas do universo. Uma região onde a luz solar não alcançava, e a estrela mais próxima era muito distante. Por causa disso, esse planeta estava em constante noite e frio. Apesar disso, o povo daquele planeta, a raça o Inter, conseguia sobreviver. O frio inacreditável do planeta não afetava os Inters. E a falta de iluminação era compensada graças à tecnologia da raça, que mesmo vivendo em um lugar com recursos naturais praticamente inexistente, dispunha de uma tecnologia bem avançada, graças a um estrangeiro que trouxe uma grande revolução tecnológica ao planeta. Cold, o príncipe do planeta Winterfort, está no castelo real, diante do trono de seu pai, o Rei Ice. Cold e seu pai têm uma conversa acalorada. O motivo disso é que as naves de espiões Winters sumiram do espaço. Meu pai, o senhor tem que me ouvir. Tenho certeza que um ataque se aproxima. Diz Cold, que logo é respondido por seu pai. Eu não sei de onde você tira essas ideias, Cold. O desaparecimento de alguns batedores não quer dizer nada. As naves desapareceram fazendo o reconhecimento de locais muito longe do nosso planeta. Não significa que tenha algo a ver com a gente. Além do mais, o espaço é cheio de perigos. Inclusive muitos riscos de acidentes com corpos celestes ou qualquer outro fenômeno. Pode ser isso que tem acontecido. Você se preocupa demais. Irritado, Cold retruca seu pai. Se preocupar demais é o dever de um rei. E é isso que faz prever os problemas e lidar com eles. Ouvindo isso, Ice se irrita muito. E o que um moleque como você pode saber sobre ser rei? Eu governo o Interforce há 80 anos. E se a idade me permitir, liderarei por mais 120 anos. A não ser que você queira tentar reivindicar o trono prematuramente. Diante da indagação de seu pai, Cold baixa sua cabeça. Não, meu pai. Não pretendo fazer isso. É uma escolha sábia. Você é poderoso, Cold. E no futuro com certeza será mais poderoso do que eu. Mas esse momento com certeza ainda não chegou. E fique tranquilo, se o Interforte for atacado, eu sou forte e suficiente para proteger a todos nós. Não há ninguém nesse universo que eu não possa derrotar. Depois das afirmações de seu pai, Cold se retira da sala do trono. Bem irritado. Bravo e pensativo, Cold vai até o outro lado da capital. Onde há um imenso laboratório. E é nele que as principais tecnologias do planeta são feitas. Dentro do laboratório, Cold vai até uma câmara especial. Onde está Kikone, o tal estrangeiro que é responsável por toda a tecnologia que o Interforte adquiriu nos últimos anos. Kikone era um alien que fugiu de seu planeta devastado por uma guerra e foi encontrado no espaço, vagando sem rumo em sua nave. Ele foi encontrado junto ao seu filho, Kikonon, por batedores Winters. Então foi trago para o Interforte. E desde então serve ao planeta com sua grande inteligência e conhecimento. Chegando a Kikone, Cold lhe pergunta. Como está o nosso experimento? Ao receber esse questionamento do príncipe, Kikone fica em silêncio. E o leva até uma sala secreta do laboratório. Nessa sala está sua criança, Kikono. Mexendo nos mecanismos de uma cápsula misteriosa. Nessa cápsula, jaz um líquido vermelho onde está mergulhando uma espécie de feto, que flutua ao centro dela. Assim que os dois entram, Cold imediatamente se dirige a esse embrião e o analisa concentradamente. Ele ainda é tão pequeno. Kikone, que até então não tinha dito uma palavra, finalmente lhe responde. É normal, faz apenas dois meses que foi criado. E a reprodução genética feita por tecnologia ainda é muito limitada. Principalmente com os recursos desse planeta. Me poupe das explicações complicadas. Em quanto tempo ele ficará pronto? Creio que em um ano ele já terá uma forma e poderá sair da cápsula. Depois disso, deve demorar o tempo normal de sua raça para amadurecer. Que demorado! Eu imaginei que você seria mais competente. Sabe, Príncipe Cold, se o rei descobrisse que eu estou replicando o DNA do senhor para ele fazer um filho artificial, ele com certeza faria um julgamento muito pesado sobre mim. Então, se eu fosse o senhor, eu valorizaria bastante o trabalho que estou fazendo aqui. Se meu pai não fosse um completo idiota, isso não seria necessário. Mas como ele se recusa a ouvir a voz da razão, preciso fortalecer esse planeta a todo custo. Diferente de outros Winters, a genética de minha família é muito privilegiada. Somos imensamente mais fortes que os demais, de nossa raça. E também entre todas as raças que já conhecemos até hoje. Entretanto, temo que algo muito ruim está para acontecer. E precisamos aumentar a quantidade de seres poderosos como nós. Por isso que pedi para que você replicasse meu DNA e me criasse esse filho. Já que o processo de reprodução da minha raça é muito demorado. E eu não quero esperar até isso acontecer naturalmente. Com um tom de ironia, Kikone diz. Claro, claro, claro. O senhor é um príncipe muito preocupado com a segurança de seu povo. Não gostando do comentário, Cold olha seriamente para ele e pergunta. Por acaso, você está insinuando algo? Como eu querer trair meu pai? Diante do olhar feroz do príncipe dos Winters, Kikone recua em sua fala. Não, eu jamais pensaria isso do senhor príncipe Cold. Eu acho bom. Sabe, eu não gosto muito das suas insinuações. Deveria matar você pelos seus abusos. Mas você é útil demais para ser descartado assim. De todo modo, preciso de outro favor. Eu quero outro filho. Ao ouvir isso, Kikone fica boquiaberto. O quê? Mas, príncipe Cold, somente com esse já estamos tendo todo esse trabalho. Não interessa. Você ainda não entendeu? Tenho a sensação de que algo ruim está para acontecer. E preciso logo desses filhos capazes de me ajudar. Entendi. Se o senhor quer assim, mas me diga. Como esse outro se chamará? Cold leva a mão ao queixo pensativo e então responde. Bem, esse primeiro já definimos que se chamará Cooler. Mas estou sem ideia para o outro nome. Nesse momento, o menino Kikone, que até agora estava quieto mexendo nas engrenagens da cápsula do feto chamado Cooler, opina. Que tal, Frieza? Cold olha para o menino com um olhar que o faz tremer de pavor. Mas então sorri. Frieza. Gostei da ideia. Está decidido. O nome do meu segundo filho será Frieza. Alguns meses se passaram em Winter Force e o planeta permaneceu em paz durante todo esse tempo. Porém, chegou um dia que isso mudou e de repente milhares de naves inimigas começaram a sobrevoar todo o planeta, atacando todas as cidades com poderosos lasers de energia, enquanto um grande exército saía de dentro delas. Todos são uma espécie de lagartos humanoides. Todos os Inters, pegos desprevenidos, se desesperam. Os soldados do planeta tentam contra-atacar, mas os inimigos são implacáveis e possuem uma formação de batalha que dificulta muito uma reação. Assim que a batalha se inicia na capital do planeta, Cold sai do castelo e vai para o céu da cidade, onde vê uma imensa batalha acontecer. E ao ver a luta entre os dois exércitos, observa que o poder médio dos soldados invasores ultrapassam bastante o poder médio dos soldados Winters. Que droga! De onde surgiram esses caras? Antes que um grupo de inimigos comece a atacá-lo com vários de armas de energia, o príncipe de Winterfort desvia muito rápido dos disparos. Então revira disparando vários raios da morte dos seus dedos, e atinge os invasores em pontos vitais e os mata. Logo em seguida, outro grupo de soldados avançam contra ele, para golpeá-lo, enquanto defende os golpes deles. Cold sente que são realmente mais fortes e mais velozes que os Inters. Então Cold pensa, de forma alguma que o exército vai conseguir resistir a esses caras. Preciso encontrar meu pai e pensar no que fazer. Cold afasta os inimigos liberando seu ki de uma forma que os joga longe e os atordoa. E então acaba com eles disparando seus raios da morte. Após isso, ao olhar bem para o campo de batalha, ele observa uma região do céu, onde um grupo bem grande de inimigos se acumula para enfrentar alguém, e cai aos montes. E deduz que é seu pai. Indo até o local, vê o Rei Ice cercado de inimigos, e lhes matando ferozmente com golpes muito violentos. Porém nota que seu pai já está razoavelmente ferido, pois recebeu alguns golpes dos inimigos, e também disparos de suas armas. Cold chega até o grupo de inimigos eliminando vários deles com seus raios da morte. E outros vários com golpes bem violentos, que atravessam seus corpos, ou decepam seus membros e cabeças. Livrando Ice de todos aqueles que aglomeravam ao seu redor, Cold diz. Meu pai, como esses malditos chegaram até aqui sem que percebêssemos? De forma alguma não recebemos avisos dos nossos batedores pelo espaço, e os sensores do planeta também não lhe sentiram, como os pegos totalmente desprevenidos. Droga, eu avisei. Nesse momento, os dois percebem um grupo de soldados inimigos se aproximar. Porém, eles param sobre a ordem de alguém, e então se afastam para dar espaço para essa pessoa passar. Cold e Ice vem surgir um grande homem lagarto, muito maior e fisicamente mais forte do que os demais. E ele possui uma armadura, e uma capa que lhe diferenciam muito dos outros. Diante dessa figura, Cold lhe confronta. Quem é você, Baltito? Meu nome é Klaus, mas todos me conhecem como Imperador do Universo. Nesse momento, Cold se enche de terror. Não pode ser? Alguém como você aqui? Rei Ice, não entendendo muito bem o motivo do temor de Cold, pergunta. Cold, quem é esse sujeito? Eu deveria conhecê-lo. Meu pai, por acaso você não leu os relatórios dos nossos espiões? Há mais ou menos 10 anos atrás, nossos espiões descobriram sobre um rei chamado Klaus, que estava em uma campanha devastadora pelo Universo. Nenhum planeta era capaz de resistir às duas hordas, só que ele estava muito longe daqui. E eu nunca esperava que essa sua raça pudesse resistir ao clima de Winterfort. Mas se esse cara está aqui, estamos com muitos problemas. Bobagem. Ninguém no Universo pode me derrotar. Muito menos a nós dois juntos. Vamos, Cold. Vamos ensinar uma lição a ele. Ice agindo de forma impulsiva, corre em direção a Klaus. Pai, espere! Assim que Ice golpeia o rei lagarto, tem sua mão segurada e em seguida arrancada fora por um soco do rei invasor. Ice berra de dor enquanto se afasta. Droga! Cold avança contra Klaus e começa a golpeá-lo de todas as formas que pode, mas o rei lagarto desvia facilmente. E ao ver uma brecha, lhe acerta um poderoso soco no estômago que o paralisa de dor. E após isso, lhe acerta um forte soco na cara que o arremessa com tudo em direção ao chão da cidade. E somente a pressão do impacto da queda de Cold abre uma cratera no chão à medida que derruba várias construções ao redor. Ao receber o ataque, o Príncipe Winter fica muito atordoado. Maldição! Nunca na minha vida eu recebi golpes tão fortes assim! Olhando para o céu, Cold vê que seu pai voltou a enfrentar Klaus, mas era severamente castigado pelos golpes do invasor. Não adianta! Esse maldito é cabeça dura demais para recuar! O planeta está perdido! Não há mais nada que eu possa fazer! Cold se levanta e apesar dos ferimentos, escapa voando dali em alta velocidade. Em um momento, ele olha para trás e seu último veslumbre de Rei Ice é vê-lo ter sua cabeça arrancada do corpo com um violento puxão de Klaus. Cold fecha seus olhos, em sinal de pesar, mas continua fugindo. O Príncipe vai direto para o centro tecnológico da cidade, que já tem grande parte de sua construção destruída. E todos os interns que trabalhavam no local já estavam mortos. Um grupo de invasores ainda estava ali e atacaram Cold, que apesar dos seus ferimentos, consegue golpear e matar todos eles sem muita dificuldade. Após isso, ao repararem todos que estão mortos, observa que Kikone e seu filho Kikono não estão entre eles. Ele com certeza está escondido lá! Cold vai para a câmara secreta do laboratório, onde estava escondido o casulo de Cooler e Frieza. Ao entrar lá, vê que Kikone e Kikono estão entrando em uma nave que ele não conhecia. Mas assim que os dois veem Cold, param assustados. O que vocês acham que estão fazendo? Príncipe Cold, peço perdão, mas não podemos ficar aqui. Infelizmente, achamos que o exército do planeta não vai resistir. Vocês estão certos, mas pensaram em ir sem mim e os meus filhos, não é? O senhor também irá fugir? Mas e seu pai? E o reino de vocês? Meu pai foi um tolo e está morto. Enquanto ao nosso reino, certamente reconstruirei depois junto a eles. Afirma ao olhar para o casulo de seus filhos. Kikone, me ajude a colocar essas cápsulas na nave. Nós vamos sair daqui e formar um novo império. O imperador dos demônios do frio. Kikone, me ajude o que é isso. Queade-se? Queade-se?